A agência UNDP-Rocóica apoia o equipamento de prevenção do Covid-19 no Facilidades ICT para a STAE. Apoio nem ato facilita o órgão eleitoral. Nevejá-lo o atendimento público para o recenseamento eleitoral. A agência Nações Unidas para o Programa de Desenvolvimento UNDP-Rocóica apoia o equipamento de medicamentos de prevenção do Covid-19 no Facilidades ICT para o Serviço Técnico de Administração Eleitoral STAE. Onde facilita o órgão eleitoral CIRA. Nevejá-lo o atendimento público para o recenseamento eleitoral. Representante a residente Organização Nações Unidas para o Programa UNDP-Rocóica e a agência Cooperação Internacional Correia Coica. Há no parque e Timor-Leste considera o órgão eleitoral CIRAD. Há lá o papel importante. Há no parque e Timor-Leste considera o apoio CIRAD. Há no parque e Timor-Leste resolve o desafio CIRAD. Há no parque e Timor-Leste considera o serviço. Há no parque e Timor-Leste considera o recenseamento. Há no parque e Timor-Leste garantia a transparência de dados no nosso eleição uso geométrico. Há no parque e Timor-Leste considera o recenseamento. o recenseamento eleitoral CIRAD. Há no parque e Timor-Leste considera o recenseamento. Equipamento CIRAD. Há no parque e Timor-Leste considera o recenseamento. 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 Obrigado.